você já falou sobre isso você falou que você tem uma associação maior com a esquerda americana e tal que você se considera uma pessoa de esquerda ainda que você não entre na caixinha da esquerda tradicional brasileira e tal, não sei o que então você já deu isso como é que você define a tua posição política o que você... eu, liberal, professor de liberdades individuais e econômicas explica melhor aí porque hoje em dia esse termo tá muito eu acho que primeiro o sujeito que fala que coloca em contraposição necessária liberal do conservador ele não sabe do que tá falando, doutrinariamente porque o conservador na sua natureza, na sua origem é simplesmente um sujeito que resolve os atritos pela via institucional então nessa definição até a tábua até conservadora, ela não quer fazer uma revolução ela não quer dar um golpe, ela não quer pegar em armas pra mudar o regime é que os conservadores nunca estão assim aí é que tá a grande imprensa brasileira colocou muito a pecha de conservador em quem é simplesmente reacionário e aí fica com isso então, sei lá o Bolsonaro tá na mesma categoria que o Roger Scruton que depende que defender o meio ambiente faz parte do pacto intergeracional e por isso é conservador então, isso deixou o debate muito raso deixou muito superficial porque conservadorismo é o oposto é a prudência é você ter um compromisso com gerações passadas e gerações futuras é você pegar aquelas boas tradições e excluindo ao longo do tempo as más e você evoluindo a sociedade gradativamente que é o oposto do bolsonarismo e que o bolsonarismo representa o bolsonarismo vai em manifestação ah, quero derrubar todo o Supremo e o cara acha que é conservador achando que derrubar o Supremo Acordo é coisa de conservador que dá golpe militar é coisa de conservador ou achando ainda que policiar a vida sexual alheia é coisa de conservador e isso não tem absolutamente nada a ver com ser conservador pelo contrário o conservadorismo é você ser cético em relação ao Estado em relação ao poder em relação à fiscalização que o poder público faz na sua vida pessoal e justamente por isso cada interferência do Estado inclusive é que levam isso muito pro campo econômico mas principalmente no campo individual os liberais e os conservadores não estavam debatendo nem privatização nem, sei lá, aborto nem casamento gay na sua origem eles estavam debatendo a queda da monarquia absolutista eles estavam debatendo como manter as instituições fortes e um parlamento forte pra não cair em regimes totalitários autoritários e é nessa corrente que eu me filio nessa corrente liberal-conservadora isso uma coisa que a Taba tá você falou ali da época por exemplo uma das coisas que a Taba desculpa uma das coisas que a Taba colocou da caixa de bombom como eu sou a favor de privatização as pessoas pensam que necessariamente eu preciso ser contra casamento gay e contra liberação de maconha por quê? porque vem num pacote de direita você ser contra casamento gay contra casamento gay privatização reforma da previdência não sei o que acho que se eu engano a Taba tomou o marco de saneamento também que no final das contas vai levar mais saneamento para as pessoas combate à desigualdade mas enfim mas que as pessoas levam isso para um discurso ideológico a Taba até é traidora porque votou assim do mesmo jeito o Alquim é traidor porque defende a legalização de maconha ou a legalização de casamento gay ah ele é comunista ele é do Sol Mirim porque não não tem nada disso primeiro que se você é liberal e você é conservador é você que precisa justificar a proibição porque a proibição o poder estatal sobre o indivíduo que precisa ser justificado e não o contrário não é eu que preciso justificar por que eu preciso ter uma liberdade individual e o Estado não tolhe e um outro ponto é é justamente você defender que o Estado não esteja no seu quintal isso de ser liberal a não-coibição é o Estado natural dos coisas acho que tem uma coisa muito legal do Kim aí você sempre foi um cara ideológico sempre defendeu a ideia sempre disse olha nisso que eu acredito acho muito bonito isso mas tem um período acho que depois daquele divórcio com o bolsonarismo que você fica mais confortável por falar de legalização da maconha eu lembro que pré-impeachment quando você era a cara da maior manifestação você falava olha esse não é assunto para o momento eu sou a favor mas vamos falar disso aí depois sim não, perfeito porque naquele momento eu não queria entrar em nenhuma bola dividida o impeachment era o foco e a direita era uma coisa só e a gente queria manter como tal agora é o contrário agora a gente quer estar no máximo desvinculado possível e separado do bolsonarismo para ficar muito claro todas as nossas diferenças de valores e esse é o norte do MBL agora vocês enxergam assim vocês querem fazer uma direita que realmente represente a gente quer resgatar a direita do bolsonarismo eu vejo que vocês estão muito falando essa coisa do tirar o Bolsonaro não é só salvar o Brasil é salvar a direita é porque vocês estão o Bolsonaro está sendo para a esquerda o que a Dilma foi para a direita a Dilma foi a maior formadora de liberais do Brasil inclusive eu não fosse o segundo mandato do governo Dilma provavelmente não teríamos interessado por política não seriam liberal da mesma maneira muita gente torna-se de esquerda em razão do Bolsonaro ser de direita é isso então eu sou de esquerda da mesma maneira Dilma ser de esquerda é isso eu sou de direita Bolsonaro está sendo destruidor para a direita tem uma coisa que a gente estava falando a Tabata já falou várias vezes que é flamenguista que não lembra do time eu acompanho pouquíssimo o futebol eu vi nos últimos dias que o time da minha cidade que eu assistia jogos presencialmente lá o Primavera de Indaiatuba subiu para a série A2 agora não estava na A2 desde 1987 qual é o nome do time? Primavera Dali Primavera inclusive o Primavera ele tem e eu coloquei isso até conversando com o Rica Perroni ele não acreditou quando eu falei o brasão dos times do São Paulo é copiado do Primavera o Primavera é mais antigo e tem o mesmo brasão caralho vai ver a nota descoberta você só faz no podcast do Spotify sou chamilha do Primavera porque o clube deve estar comemorando o mais famoso do time deu um pico nas buscas na Primavera primavera você tem essa coisa de ser apaixonado por anime e tal que a gente sabe desde sempre colocava isso nas colões da folha e tal e tipo você está falando que você adora trilha e tal que são coisas que a gente não vê de vocês normalmente no dia a dia e tal e aí era uma coisa que eu estava conversando com o Pedro antes de tipo vocês entraram nisso muito novos muito jovens e tal e assim a gente ficou falando cara será que eles não tinham outros sonhos outros planos e tal o que vocês queriam fazer se vocês não fossem deputados o que vocês fariam se vocês não fizessem isso sabe qual seria o meu primeiro sonho era ser lixeiro lixeiro porque eu gosto primeiro duas coisas que eu gostava de ficar acordado até mais tarde eu vi que os lixeiros ficavam até de madrugada e de correr e eu me imaginava o pessoal correndo falar pra minha mãe eu tinha até pedido uma festa de aniversário com temática de lixeiro mas tem eu já vi umas crianças que adoram garia e o pai leva pra porta eu ia eu cumprimentava ela queria ser lixeira porque ela queria andar no caminhão eu acho muito diferente mas eu não consigo distanciar do quão dura é o trabalho sabe mas acho que criança não tem a cabeça eu tinha quantos anos eu tinha oito sete e logo depois de querer ser lixeiro eu quis ser policial só que aí meu pai me levou pra um posto de polícia eu falei você quer ser policial beleza chegou lá pro posto de polícia conheci a polícia aí ele me levou pro posto eu fiquei desculpa em policiais eu sei que não é não é a regra mas foi a imagem que ficou pra mim na infância tava um policial assim meio gordo assim largado com o pé em cima da mesa com uma tv meio churiscada vendo jogo de basquete e com alguma coisa tão gordurosa que deixava o papel transparente não era um donut não era alguma coisa gordurosa que ele tava comendo eu falei meu Deus eu sei que polícia era correr atrás de ladrão eu fiquei traumatizado com aquele posto de estrada que meu pai me levou e aí desisti aí depois eu disse programador e aí eu fiz o técnico de processamento de dados no Cotil colégio de técnico de Limeira da Unicamp e me informei do processamento de dados só que aí depois me interessei por política entrou nessa e aí e aí e aí E aí